Buscar a face de Deus Nessa hora que a gente precisa lutar Precisa lutar E jamais desistir Justamente agora é o momento De se humilhar E buscar a face de Deus Como tudo parece Estrói no redor Buscar-nos na face É preciso Deus Quando a gente não sabe o que está É ou não é assim? Buscar a face é preciso Deus Outra folha dos ventos Vem contra nós